Não foi legal arremesso, Wiggins, 21 segundos, Wiggins, tocaço! Que toco de Dussomer, saia já daqui! Wiggins chamou pra dança, olho do Dussomer. Olha o Cauê, tentou o passe roubado do Gegê, vem pro retorno, vem o pato, tocaço do Cauê! Temos um outro Gegê em quadra em Balaciano. Outro Gegê em quadra, lá no momento que ele levou o toco do Cauê, mas sem recorrer. Aprendeu a narra basquete com o Vlamir Marques. Então entra lá no ispn.com.br, que você tem lá as opiniões dos nossos especialistas. Ó, toco aqui atrás, subiu, fechou a porta. É, o Dussomer deu o primeiro toco e depois ficou comemorando, né? Ponte aérea ali, tentativa. Cai pra 11 a vantagem. Esse é o Jackson, Lucas Dias, forçou pro Retschheimer, fintou! Opa! Aqui não, meu companheiro, aqui não! Não caiu o lance livre, mas o repote é da equipe do Primeiros e que tocaço do Dikembi pra cima do Lucas Cauê! Vem Iago pra três! Cai a bola do Iago! Iago, primeiro tocaço do Dikembi pra cima do Lucas Cauê! Prende bola no perímetro, olha que passe pro Mineiro e que tocaço do Funches! Era caço de bola e um super técnico hoje. Olha só esse retorno por aqui com o Isaac Tocasso! Como toma doce de criança! Doce da mão de criancinha! Ó, o toco bem dado! Por poucos minutos... Olha a chegada da equipe do São José! Nossa! Que tocaço! Que toco maravilhoso! E agora a bola de três! Quer ver agora, ó? Vem! Não! Murilo tentou também no tapinha na sequência! Ela não entrou! Censa! Colocando o Léo Mendes, eu cometei uma falta! Isso aí é uma jogada anterior, não é bem entendido! Que toco, hein? Mariane! O gol tá escorregadinha, tá escapando na mão! Que pregada do Paulo!